Gilmar Limbo Estouro do Chote Eu falei, é Gilmar Limbo Estouro do Chote Em ritmo de romeira Alaga, sou meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Eu sou doido por rapariga, doido por rapariga Ela não anda amada, mas parece uma... Vai, vai, vai Ela é garçada em dinheiro, mas eu tô feliz da vida Eu sou doido por rapariga, doido por rapariga Ela não anda amada, mas parece uma bandida Eu sou doido por rapariga, eu sou doido por rapariga O WhatsApp tocou Eu ia ter nem no banheiro Isso é coisa de rapariga E tomando o dia inteiro Manda mensagemzinha, amor E depois tem dinheiro Passa o dia do salão Só gastando meu dinheiro Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Eu sou doido por rapariga, doido por rapariga Ela não anda amada, mas parece uma bandida Eu sou doido por rapariga, eu sou doido Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou doido por rapariga Doide por rapariga, ela não é damada, mas parece uma bandida Eu sou doide por rapariga, eu sou doide por rapariga Ei, ei, deixa eu ser feliz, porra Ela gasta meu dinheiro, meu rei tá aqui, ó Fácil, fácil, é só vir em mim E não me diga, vou com os sons Gilmarinho, estou no chão Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Eu sou doide por rapariga, doide por rapariga Ela não é damada, mas parece uma bandida, meu rei Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Eu sou doide por rapariga, doide Ela não é damada, mas parece uma bandida Eu sou doide por rapariga, eu sou doide por rapariga O WhatsApp tocou Fui atendendo o banheiro Sem coisa de rapariga Fui, toma no dia inteiro Manda mensagem de amor E depois pede dinheiro Passa o dia no salão gostosa Doide por rapariga, eu sou doide por rapariga Ela não é damada, mas parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Eu sou doide por rapariga, doide por rapariga Ela não é damada, mas parece uma bandida Doide por rapariga, eu sou doide por rapariga Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não é damada, mas parece uma bandida Doide por rapariga, doide por rapariga Aô, potes Vamos beber, torta um pouco E o nome dela é da obra do sonho A minha produtora, a minha empresa A minha moral Respeite minha lourinha, porra Mas eu não sou rabo de vaga Pra viver em cima, do periquito só Quem começou a comida lá que jogou Já dizia minha avó A mulherada é que se curta que eu cheguei To com tudo e tô virando canibal Eu vou pra cima e não corro Passou rodo, eu tô na fita, eu tô legal Mas eu não sou rabo de vaga pra viver em cima O periquito só Quem começou a comida lá que jogou Já dizia minha avó A mulherada é que se curta que eu cheguei To com tudo e tô virando canibal Eu vou pra cima e não corro Passou rodo, eu tô na fita, eu tô legal Eu vou pra cima indo com a silova, surrudo, tô na fita, tô legal Tony Moreira, meu parceiro, meu irmão Eu tô na fita, tô legal Eu tô virando é canibal Tô pegando as meninas em cal Eu não sou beijo, eu não sou beijo, doidinho Mas eu não sou ramo de vaca pra viver em cima Do periquito só Quem começou a comida logo, já dizia minha avó A mulherada que se curte, que eu cheguei, tô com tudo, tô virando canibal Eu vou pra cima indo com a silova, surrudo, tô na fita, tô legal Eu vou pra cima indo com a silova, surrudo, tô na fita, tô legal Mas eu não sou ramo de vaca pra viver em cima Do periquito só Quem começou a comida logo, já dizia minha avó A mulherada que se curte, que eu cheguei, tô com tudo, tô virando canibal Eu vou pra cima indo com a silova, surrudo, tô na fita, tô legal Eu vou pra cima e não vou vacilar, eu passo rudo, eu tô na vida, eu tô legal Eu falei, porra, eu tô na vida, eu tô legal Receba no dia Em nome de tal reprodução, então pega nem segura Mas eu não sou ramo de vaca, mas vem, 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 vem Quem come sou a comida lá em jogo, já dizia minha avó A mulher ali que se cuide que eu sei deito, eu tô com tudo, eu tô girando canibal Eu vou pra cima e não vou vacilar, eu passo rudo, eu tô na vida, eu tô legal Eu vou pra cima e não vou vacilar, eu passo rudo, eu tô na vida, eu tô legal Em nome de tal reprodução, minha produtora, minha empresária moral Corro despede minha lourinha moral Eu falei, eu falei, é Gilma Lima o estouro do Jorge Dessa vez, em ritmo de romeira Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Mulher, você tá sofrendo Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu Não precisa mais chorar Mulher, você tá sofrendo Larga tudo e vem pra cá Você sabe, vem, gostou Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Eu tenho um palácio, enfeitado de flor Uma cama apertada, meu bem, pra nós fazer amor Eu tenho um palácio, enfeitado de flor Uma cama bem gostosa Um, dois, três, tudo Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Vou mandar um abraço Pro meu amigo, meu irmãozinho Toninho Moreira, e meu lado do Rio de Janeiro Deus abençoe, meu padrão Gilmarinho, gostou de só Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Mulher, você tá sofrendo Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu Não precisa mais chorar Mulher, você tá sofrendo Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Eu tenho um palácio, enfeitado de flor Uma cama, uma cama, uma cama, uma cama apertada, meu bem, pra nós fazer amor Eu tenho um palácio, enfeitado de flor Uma cama gostosa, vem em mim, vai Um, dois, três Quem é bom sou eu Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu A galerinha do Rio de Janeiro, me espere, me espere Aó, boa vez Chama mais um, chama mais um, vai Aô, papéis, respeita, respeita Gilmar, limão, estouro do sorte Dessa vez, em ritmo de bandeira Você nunca me abui, só me quebra aquela hora Me pega, buco, 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 buco e vai embora Você nunca me abui, só me quebra aquela hora Me pega, buco, 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 buco e vai embora Você nunca me aborra pra aquela hora Me pega, buco, 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 buco e vai embora Você nunca me abui, só me quebra aquela hora Me pega, buco, 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 buco e vai embora No buco, 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 você chega sem demora Passa a pena e vai embora, só me se eu perceber Me deixando sem prazer Me deixando sem prazer É buco, 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 buco e não demora Me pega, buco, 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 buco e vai embora É buco, 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 buco e não demora Me pega, buco, 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 buco e vai embora É buco, 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 buco e não demora Me pega bucubu, bucubu, bucubu que vai embora É bucubu, bucubu, bucubu que não demora Me pega bucubu, bucubu, bucubu que vai embora Ei, ei, esse negócio de bucubu que vai embora Esse negócio tá bom Você nunca me amou e só me quebra aquela hora Me pega bucubu, bucubu, bucubu que vai embora Você nunca me amou e só me quebra aquela hora Me pega vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me amou pra aquela hora Me pega vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quebra aquela hora Me pega vucu, 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 vucu e vai embora No vucu, vucu, você chega, você demora Passa a pena e vai embora Só me sei ou perceber Me deixando sem prazer Me deixa É vucu, 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 vucu e não demora Me pega vucu, 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 vucu e vai embora É buco, 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 buco e não demora Venha gostosa, vem aí É buco, 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 buco e não demora E pega buco, 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 buco e vai embora É buco, 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 buco e não demora Venha gostosa, vem daqui, ó Joga dois, ó E o nome dela é tal pessoa É bubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububu Um, dois, três, um Gilmar Lima com o estouro do chote Dessa vez em ritmo de maneira E o nome dele é Regis Music Vamos beber e cortar o cor que é boda de vez Isso é boda e mais juros Eu tô deprimido, tô quase vincido pela solidão Pois a Isabela me deixou essa era e eu fiquei com a mão Eu não sei o que faço, eu tô só o bagaço de tanto sofrer Pra me consolar eu vou voltar pro Bajora e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, eu vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance não voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, eu vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance não voltar pra mim Ei, 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 se você der uma chance pra ela E ela não voltar Venha pro bar, venha pro bar E vem tocar junto comigo E o rei tá aqui Eu tô deprimido, tô quase vincido pela solidão Pois a Isabela me deixou essa era e eu fiquei com a mão Eu não sei o que faço, eu tô só o bagaço de tanto sofrer Pra me consolar eu vou voltar pro Bajora e beber Vou beber, vou beber, eu vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, eu vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance não voltar pra mim Vou beber, vou beber, eu vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, eu vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance não voltar pra mim Vou beber, vou beber, eu vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance não voltar pra mim Vou beber, vou beber, eu vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, eu vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance Aô! Gilmarim Moisturo do Jorge Respeita, doidão Aqui assim quem sabe dança Quem não sabe só dança, doidinho Um, dois, três Vem quente, vem quente Vem quente, vem quente Vem quente que eu estou ferrando Vem quente, vem quente Vem quente que eu estou querendo Vem quente, vem quente Vem quente que eu estou ferrando Vem quente, vem quente Vem quente que eu estou querendo Quente pra louco, vem não aguenta Bete pra tu, velho, tem potencial Depois de um habito, ô, mesmo marinha mole O velho fica grogo, tá lento, já tá no grau Quente pra louco, vem não aguenta Bete pra tu, velho, tem potencial Depois de um habito, ô, mesmo marinha mole O velho fica grogo, tá lento Vem quente, vem quente, vem quente que eu estou querendo Vem Quente, vem Quente, vem Quente que eu estou querendo Quem te falou que o rei não aguenta Bete o pato, o veio tem potencial Depois de um apetulado, mesmo a marinha mole O veio fica grosso, tá lento, já tá no grau Quem te falou que o rei não aguenta Pinte o pato, velho, policial Depois de uma pintura, o mesmo maria mole O velho fica grão e gostoso Vem quente que eu estou querendo Vem quente, vem quente Vem quente que eu estou querendo Vem quente gostoso Vem quente que eu estou querendo Vem quente, vem quente Vem quente que eu estou querendo Aqui assim, errou-se e lascou-se Aqui é tudo ao vivo Aqui tem fuleiras, não Chegou, cantou, livrou-se Opa, bem Tony Moreno, meu irmão Vem quente, vem quente Vem quente que eu estou querendo Vem quente, vem quente Vem quente que eu estou querendo Vem quente, vem quente Vem quente que eu estou querendo Vem quente, vem quente Vem quente que eu estou querendo E o nome dela é Tarro Produções Minha produtora, minha empresária Respeita minha lourinha, doidão, respeita a porra De rapariga eu entendo, sou viciada, meu que eu sou uma mulher Porque eu fui criada numa mesa de baralho, de forró e vaquejada e bebendo em cabaré De rapariga eu entendo, sou viciada, meu que eu sou uma mulher Porque eu fui criada numa mesa de baralho, de forró e vaquejada e bebendo em cabaré Meu pai já dizia, meu filho será onde? Dentro da visão, teve escura pra mulher Se for desistir, é cobra da louca, mas nunca me decora que nem testa Mê, 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 bote mais um, eu tô tomando Numa lagoa, não pego pra jacaré Quando eu sou com raio, vira um siri na lata Não tenho medo de nada Mas o que me mata é carinho de mulher Mê, 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 bote mais um, eu tô tomando Numa lagoa, não pego pra jacaré Quando eu sou com raio, vira um siri na lata Não tenho medo de nada Mas o que me mata é carinho de mulher Eu falei a Gilmar Lima com estourochote E não me dá o bruxote Respeita, doidão, respeita, porra De rapariga eu entendo Sou viciado, meu consumo é mulher Eu fui criado numa mesa de baralho De forró e vaquejada e bebendo em camaré De rapariga eu entendo Sou viciado, meu consumo é mulher Eu fui criado numa mesa de baralho De forró e vaquejada e bebendo em camaré Meu pai já dizia Meu filho será onde? Em frente, todos os homens Teve escura pra mulher Se for desistir, tire a cobra da louca Mas nunca me decora que nem testa Me, 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 me! äll応, com férias Bote mais um, eu tô tomando Numa lagoa, num preco pra Zacaré Pode ser cumprante E vira um siri na lata Não tenho medo de nada Mas o que me mata é carinho de mulher M, me, me! Bote mais um, eu tô tomando Numa lagoa, num preco pra Zacaré Bote ser cumprante E vira um siri na lata Não tenho medo de nada Mas o que me mata é carinho de mulher Eu não sou Frederico Eu não sou strategia O que me mata é carinho, porra E carinho Aô! Tua tensa Gilmar, limbo, estou do chão Vai! Me me, 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 bote mais um, tô tomando Com a lagoa no peito da jacaré Quando sou com raio, eu venho um ser inalado Não tem um medo de nada Mas que me mata é carinho de mulher Me me, me bote mais um, tô tomando Com a lagoa no peito da jacaré Quando sou com raio, venho um ser inalado Não tem um medo de nada Mas que me mata é carinho de mulher Vamos beber e tornar o pão que é maluco Vai, vai, Gilmar e Luz, tanto de sorte Joga, joga Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando o agul Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando o agul Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão Os espinhos da estrada, não arranha meu coração Voando sem destino, em qualquer lugar que eu vá Sempre eu estarei sorrindo, muito amor tenho pra dar Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando o agul Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando o agul Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando o agul Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando o agul Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão Os espinhos da estrada, não arranha meu coração Voando sem destino, em qualquer lugar que eu vá Sempre eu estarei sorrindo, muito amor tenho pra dar Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando o agul Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando o agul Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando o agul Sou pistoleiro, pistoleiro do amor É livre do perigo, baleando o agul Sou pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando o agul Produções é o perigo, baleando o agul Só pra você, eu vou dar o meu amor Só pra você, só pra você Eu vou dar o meu amor Só pra você, só pra você Quando eu te vi, enlouqueci Não se contei, meu coração Venha pra mim, tem compaixão Vem por favor, não diga não Só pra você, só pra você Só pra você, só pra você Eu vou dar o meu amor Só pra você, só pra você É só pra você, minha Lorena Vai, vai Eu vou dar o meu amor Eu vou dar o meu amor Eu vou dar o meu amor Só pra você, só pra você Só pra você, eu vou dar o meu amor Só pra você Quando eu te vi, enlouqueci Não se contei, meu coração Venha pra mim, tem compaixão Venha pra mim, tem compaixão Vem por favor, não diga não Só pra você, eu vou dar o meu amor Só pra você, só pra você Eu vou dar o meu amor Só pra você, só pra você Só pra você, só pra você E o nome dela é nao, produção Nao, produção Nao, produção Joga doidão, joga doidão Vai Só pra você, só pra você Só pra você, eu vou dar o meu amor Só pra você, só pra você Eu vou dar o meu amor Só pra você, gostosa Sim tegen Seu maravilha Essa música é do nosso amigo Dadi Garcia Eu só falei do meu patrão Que hoje eu vou sair, que eu tô apaixonado Quero me doitir, se não tiver dinheiro Eu chamo uma loirona Hoje eu vou pra frente, ninguém seja de carona Ai, ai, eu só vou pegar a dona Ai, ai, eu só vou pegar a dona Ai, ai, hoje eu vou pegar a dona Hoje eu vou pra frente, ninguém seja de carona Ai, ai, eu só vou pegar a dona Ai, ai, eu só vou pegar a dona Ai, ai, hoje eu vou pegar a dona Hoje eu vou pra frente, ninguém seja de carona Sucesso do meu parceiro Deixe correr Obrigado meu patrão Joga pistola Eu só falei pro meu patrão Que hoje eu vou sair, que eu tô apaixonado Quero me doitir, se não tiver dinheiro Eu chamo uma loirona Hoje eu vou pra frente, ninguém seja de carona Ai, ai, eu só vou pegar a dona Ai, ai, eu só vou pegar a dona Ai, ai, hoje eu vou pegar a dona Hoje eu vou pra frente, ninguém seja de carona Ai, ai, hoje eu vou pegar a dona gostosa Pegar a dona Ai, ai, hoje eu vou pegar a dona Hoje eu vou pra festa e ninguém seja de carrorona Adoro Nossa, amigo Tony Moreira, meu parceiro, meu irmão Muito obrigado, meu velho Eu só falei pro meu patrão e hoje eu vou sair Eu tô apaixonado, quero ir me morrer Se não tiver dinheiro, eu chamo uma loirona Hoje eu vou pra festa e ninguém seja de carrorona Hoje eu vou pegar a dona Hoje eu vou pra festa e ninguém seja de carrorona Hoje eu vou pegar a dona Hoje eu vou pra festa e ninguém seja de carrorona E o nome dela é Nó Bruxão Valeu, galerinha Valeu, galerinha Bora fazer o piseiro, bora fazer o piseiro Minha casa é pequena, vamos fazer um terreiro Bora fazer o piseiro, bora fazer o piseiro Joga poeira pra cima, isso sim eu desmantei-lo Pra que esse negócio de fazer coreografia? É só não tacar rabas que o macho cai na folia Taca, 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 raba É só não tacar rabas no quarto e na cozinha Taca, 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 raba É só não tacar rabas que o macho joga a folia Eu disse, taca, 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 raba É só não tacar rabas no quarto e na cozinha Taca, 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 raba É só não tacar rabas que o macho faz a folia Bora fazer o piseiro, bora fazer o piseiro Minha casa é pequena, vamos fazer no terreno Bora fazer o piseiro, bora fazer o piseiro Joga poeira pra cima, isso sim é desmantelo Pra que esse negócio de fazer coreografia É só na tacarraba que o macho faz a folia Taca, 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 raba É só na tacarraba no quarto e na cozinha Taca, 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 raba É só na tacarraba que o macho faz a folia Eu disse, taca, 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 raba É só na tacarraba no quarto e na cozinha Taca, 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 raba É só na tacarraba que o macho faz a folia É doidona, é só vim, devagarinho, que o véio tá aqui, passinho, passinho Joga, taca-raba, joga, só joga-raba, só joga-raba e o véio faz tudo Aí bicho doido, é gizmigo, gravou tudo Taca-taca-taca-taca-taca-taca-raba, é só na taca-raba Se o macho faz a folia ou desce, taca-taca-taca-taca-taca-raba É só na taca-raba, no quarto e na cozinha Taca-taca-taca-taca-taca-taca-raba, é só na taca-raba Se o macho faz a folia ou desce, taca-taca-taca-taca-taca-raba É só na taca-raba, no quarto e na cozinha O negócio é do quarto e da cozinha, em qualquer lugar de ser É só vim, mico, o véio tá facinho É Gilmarinho, o estouro do choro Respeita firma, doidão E o nome dela é Tava Produção E o nome dela é Tava Produção Tu tá solteira na balada Eu tô solteiro na balada Tu tá solteira na balada Você tá no meu story Eu vejo você curtir Eu não quero nada sério Eu só quero é curtir Você tá no meu story Você tá no meu story Eu vejo você curtir Eu não quero nada sério Vem, vem a novinha Que o véio tá facinho Tu tá solteira na balada Eu tô solteiro na balada Vem, vem a novinha Solteira na balada Eu tô solteiro na balada Vem, vem a novinha Vem, mico, véio tá facinho Tá facinho, facinho E o nome dela é Tava Produção E o nome dela é Tava Produções Minha lorinha mora Regis Music Tirando tudo aí na frente Vai, bicho doidão Tu tá solteira Eu tô solteiro na balada Tu tá solteira na balada Vem, vem, vem a novinha Tu tá solteira na balada Eu tô solteiro na balada Tu tá solteira na balada Eu tô solteiro na balada Você tá no meu story Eu vejo você curtir Eu não quero nada sério Eu só quero é curtir Você tá no meu story Eu vejo você curtir Eu não quero nada sério Mãe, vem me empurrar Tu tá solteira Eu tô solteiro na balada Tu tá solteira na balada Vem, 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 vem Tu tá solteira não Eu tô solteiro na balada Tu tá solteira na balada Eu tô, vem, vem É Gil Malinha Aô, pressa Respeita, filho do velho já chega Tu tá Tu tá solteira na balada Eu tô solteiro na balada Tu tá solteira na balada Eu tô, vem, vem, vem Tu tá solteira na balada tá, eu tô solteiro na balada Tu tá solteira na balada novinha, eu tô venha 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 Eu falei, eu falei, é Gilmar Lima, o estouro do short Respeita a firma doidão e a pegada é segura Aô, peça E o nome dele é Tava Produções Eu falei, eu falei, é Gilmar Lima, o bicho doido Aô, peça Respeita, respeita Final de semana aqui no interior A galera se reúne, a gente sabe dar vapor Não precisa de muita gente, parra com o que tem Ligo meu paredão, galera, escute e logo vem Final de semana aqui no interior A galera se reúne, a gente sabe dar vapor Não precisa de muita gente, parra com o que tem Ligo meu paredão, galera, escute e logo vem Poeira subindo e rabedão descendo A galera no piseiro e o meu parendão batendo Poeira subindo e rabedão descendo A galera no piseiro e o meu parendão batendo Eu falei doida, respeita a fibra que a pegada é segura, miséria Nosso amigo Regis Mil gravando Isso aqui é tudo ao vivo Final de semana aqui no interior A galera se reúna, a gente sabe dar vapor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Ligo meu parendão, galera, escute e logo vem Final de semana aqui no interior A galera se reúna, a gente sabe dar vapor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Ligo meu parendão, galera, escute e logo vem Poeira subindo e rabedão descendo A galera no piseiro e o meu parendão batendo Poeira subindo e rabedão descendo A galera no piseiro e o meu paredão batendo Peribidu, paparibirê Perererê, peribidu, paparibirê Joga, doidão! Eduardo Lima nas teclas, o churanto Esse é meu maestro moral Poeira subindo e robertão descendo A galera no piseiro e o churrão do velho Poeira subindo e robertão descendo De novo, de novo, Eduardo Lima Poeira subindo e robertão descendo A galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo e robertão descendo A galera no piseiro e o meu paredão batendo Peribidu, paparibirê Peribidu, paparibirê É Gilmar Lima doidão Eduardo Lima nas teclas Em nome de Dalva Produções Nosso amigo Regis Music tirando Tutu, tutu, tutu